Se continuar desmoronando assim não vai sobrar Union pra vasculhar. Tenho que tentar achar aquele sinal. Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vou fazer um testezinho do The Evil Evil 2 aqui na GTX 960 junto com o Xeon X3440. Bom galera, é o seguinte, estou rodando aqui Full HD e qualidade baixa, o jogo está na casa dos 40 fps, tá? 40, 43 fps, tá rodando legalzinho. Tá rodando legalzinho, tá rodando legalzinho e tudo pra gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? Ok enganar? tá morto aquelas coisas estão empilhando cadáveres aqui por que? tá com desempenho bem legal tá ... 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 é bem pesado vou lá morrer para aquele bicho ali é, vou tentar dar uma volta e pior que está cheio de de bicho aqui não levantando está bom ah, esse bicho é muito chato vamos lá isso, coaxinho matei achei que ia morrer bom galera, então é isso eu vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu clica no gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e é isso ai, eu vou ficando por aqui forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau